O crime aconteceu na escadaria que liga o centro de Picos ao bairro Aerolândia, mais conhecida como Escada do Mestre Abraão. Marcos Vinícius foi surpreendido por dois homens. A dupla efetuou vários disparos e a vítima morreu no local. Marcos Vinícius é uma pessoa já conhecida do mundo do crime, pessoa que tem passagem, pessoa que já ficou preso ali no presídio José de Deus Barro, na cidade de Picos, Piauí, e aconteceu ali na escadaria do Morro do Mestre Abraão, onde duas pessoas já identificadas pela polícia militar e pela polícia civil praticaram o homicídio contra Marcos Vinícius. A polícia civil está trabalhando no sentido de esclarecer os motivos que levaram os dois irmãos que são acusados de assassinar Marcos Vinícius a ter cometido esse delito. Ainda de acordo com o capitão Elias, Marcos Vinícius já tinha passagem pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas. Ele já havia sido preso no dia 26 de agosto de 2014, no bairro São Vicente, com 59 pedras de craque e uma trouxa de maconha. Os acusados de matar Marcos Vinícius estão sendo monitorados pela polícia. Possivelmente seja disputa por tráfico de drogas. A gente já sabe que o Marcos Vinícius, ele dava ao uso de traficar droga aqui no Morro da Mariana. Portanto, a polícia civil, ela com certeza, ela vai esclarecer no decorrer do inquérito policial. Apurou-se que os dois já chegaram e apontaram a arma para a vítima e efetuaram disparos sem dar chance para que eu mesmo reagisse. Fui eu que fiz a prisão do Marcos Vinícius e colocamos ele atrás das grades por tráfico de drogas. Não fiz um apanhado da sua vida pré-gressa, mas com certeza, no decorrer do inquérito policial, a polícia civil, ela vai esclarecer melhor o que aconteceu com o assassinato do Marcos Vinícius. Além do homicídio, o capitão Elias falou ainda sobre as demais ocorrências do final de semana. Houve uma tentativa de homicídio ali no bairro Papelão, certo? Onde a pessoa de Denerval foi vítima de tentativa de homicídio praticada pela pessoa de Célio, onde a pessoa de Denerval foi socorrida pelo SAMU e se encontra internada no hospital regional. E conseguimos prender a pessoa de Célio, onde o mesmo encontra-se à disposição da justiça. Também aconteceu ali no supermercado Triunfo, no centro de Picos, onde duas pessoas, apesar de que lá tenha câmara, mas não foi possível a gente identificar os meliantes que assaltaram ali usando arma de fogo e levaram uma quantidade de R$ 400. As imagens foram enviadas para o pessoal do reservado da Polícia Civil. Com certeza, no decorrer das investigações, iremos chegar aos verdadeiros praticantes desse assalto ali no supermercado Triunfo. Com certeza, nós vamos chegar aos verdadeiros praticantes desse assalto ali no supermercado Triunfo, com a ajuda das câmaras e também da população. Obrigada.